E a gente fala agora sobre os festejos juninos da rua São João. A festa secular pode não ser realizada este ano, hein? Os organizadores alegam falta de recursos. A estrutura do palco onde são realizadas as apresentações está danificada. Em várias partes, as telhas caíram. Por causa disso, o presidente do Centro Social e Cultural São João de Deus protocolou em novembro do ano passado uma solicitação à Insurbe para que fosse feito reparo. Sem resposta, em março deste ano, o pedido de manutenção foi para Imurbe. Até agora nós não obtivemos resposta. Já veio aqui uma equipe, olhou as condições do telhado, do centro, do palanque aí. E até agora não houve nenhum, efetivamente não houve o reparo do telhado do quadrilhódromos, que é onde acontece a festa. Na situação que está, não tem condições porque vai oferecer risco às pessoas que ficam ali embaixo. Os festejos chuninos da rua de São João completam este ano 107 anos de tradição. A mais antiga manifestação cultural da capital. A ideia do Centro Social e Cultural é que a festa começasse no próximo dia 31 e encerrasse no dia 24 de junho, com apresentação de 60 quadrilhas e 20 shows pé de serra. Esse ano completaria 107 anos. É a manifestação popular mais antiga da cidade. E nós entregamos esse pedido na Funcaju no mês de março e até agora nós não obtivemos resposta. Uma das grandes razões é o problema da crise econômica, né? Realmente a prefeitura tem que dar prioridade ao pagamento da folha de pagamento do pessoal. Isso é justo. Agora, aqui a gente provavelmente, nessa altura, a gente não tem mais quase condições de fazer nada. Se houver alguma coisa, é por parte da prefeitura diretamente aqui no centro. Com a informação negativa, o vendedor ambulante Júlio, que vende vários produtos durante o período junino, já se adiantou e montou o Plano B. O Plano B eu passei para o interior, né? Eu passei o cor, a área branca. Quando tiver festa, que a gente vende disso, né? Não tiver onde vender, aí vende que, né? É uma pena, né? Olha, a assessoria de comunicação da Funcaju informou que tem interesse de colaborar com a festa, mas que no momento ainda não dispõe de recursos. Ainda de acordo com a Funcaju, os recursos para viabilizar os festejos juninos aqui em Aracaju estão sendo viabilizados através de parcerias com a iniciativa privada. Informou também que o órgão ainda está em fase de negociação. Obrigado. Obrigado.